Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje iremos trabalhar com mais uma aula de história. Vamos lá? Para quem estiver acompanhando com a apostila, abra na página 178. Iremos trabalhar hoje o módulo 4, a origem dos humanos. Pessoal, há alguns milhares de anos, os seres humanos começaram a desenvolver sua criatividade, transformando objetos encontrados na natureza em instrumentos que pudessem ajudar na sua sobrevivência. Os primeiros seres humanos, então, dependiam muito dos recursos naturais fornecidos pelo ambiente habitado por eles. Por exemplo, seus instrumentos e armas eram feitos com pedra, madeira, entre outros elementos encontrados na natureza. Observem ao fundo aqui da imagem algumas pontas de lança, machadinhos, elementos que foram encontrados, artigos arqueológicos que foram encontrados nos homens pré-históricos. Tudo bem? Vamos lá? Bom, o que a ciência conta sobre a origem da humanidade? Então, nós temos informações, pesquisas e estudos baseados nos vestígios arqueológicos. A partir desses estudos, temos as informações de que os homens surgiram por volta de 6 milhões de anos atrás, no continente africano, mas isso ocorreu em um longo processo de transformações, denominado hominização, que durou milhares de anos. O que seria hominização, tá? Vamos lá? A hominização, então, é um conjunto de transformações ocorridas no esqueleto, nos músculos, no sistema nervoso e no cérebro dos nossos ancestrais, que deu origem, foi dando origem ao ser humano moderno. Então, é um processo evolutivo que nos trouxe à humanidade como nós conhecemos hoje. Percebam nesse quadro a evolução da espécie humana. Então, do australopithecus, temos depois a evolução para o homo habilis, homo erectus, o homo sapiens, que temos também aqui o homem neandertal, e o homens sapiens sapiens, que é o homem moderno, ok? Cerca de 135 mil anos atrás, beleza? Pessoal, percebam, então, que aos poucos também, além de mudanças no corpo, os homens, então, passaram a utilizar novas ferramentas, novas formas de lidar com o seu ambiente, ok? Nos primórdios, então, este homem era nômade. O que é o nomadismo? Nômade, então, é aquele grupo de humanos que vai se mover de um lugar para o outro, em busca de alimentos, de proteção, ok? Aqui, então, nós vamos ter diferentes formas de organização e de adaptação desses grupos humanos, ok? Então, são vários grupos que vão, de acordo com as suas condições, se adaptar. Mas, possivelmente, eles viviam em grupos e dependiam exclusivamente do que a natureza lhes oferecia. Então, o homem nômade vivia da caça e da coleta. Então, ele não tinha um território fixo. Quando esgotava ali as possibilidades de alimentação, ele buscava um novo local. Então, essa ação de ir de um local para o outro, sem um território fixo, é o que nós chamamos de nomadismo, beleza? Nesse período, os homens fabricavam suas ferramentas, mas de um modo simples, né? É o que nós chamamos de ferramentas de pedra lascada, ok? Os homens, nesse período, habitavam as cavernas ou tendas feitas de galhos, cobertos por folhas ou pele de animais. Como viviam em grupo, esses homens comunicavam-se, compartilhavam experiências entre si. Dessa convivência, surgiu um conjunto de práticas, hábitos, sinais de linguagem, o que chamamos hoje de cultura. Diferentes culturas se desenvolveram, pois nem todos os grupos vivenciavam as mesmas experiências, ok? Aqui ao lado, temos uma pintura rupestre, encontrada na Gruta de Lascaux, na França. As pinturas rupestres são fontes riquíssimas de informação sobre esses antepassados. Mais ou menos há 40 mil anos antes de Cristo, 40 mil antes de Cristo, surgiram as primeiras pinturas rupestres. Eram utilizados diferentes materiais, como argila, sangue, ossos, madeira queimada. Tudo isso era utilizado para a confecção dessas pinturas, ok? Um grande divisor de águas na história da humanidade foi a descoberta do fogo. O homem observava que o fogo, que por vezes aparecia de forma eventual, dependendo do acaso, ocasionado por raios ou forte calor, a partir dessa observação, da ação do vento para manutenção e para espalhar o fogo, Então, observação, reflexão e experimentos levou o homem a uma das mais importantes conquistas da história, que é a descoberta de como fazer o fogo. Aos poucos, o homem observou, então, que o atrito entre duas pedras ou dois pedaços de madeira poderiam gerar calor e levar ao fogo. Estudos atestam que há cerca de 500 mil anos atrás, alguns grupos de seres humanos já haviam descoberto a técnica de produção do fogo. Assim, esses grupos podiam iluminar a noite, proteger-se do frio, de animais ferozes, cozinhar vegetais, assar carnes das suas caçadas, ou seja, muitas mudanças nos seus hábitos. No entanto, a grande revolução para a história da humanidade ocorreu há mais ou menos 11 mil anos atrás, quando alguns grupos de humanos que habitavam o Oriente Médio aprenderam a cultivar plantas e a domesticar os animais. Isso só foi possível graças à observação da natureza. E isso, com certeza, foi um processo bem lento, bem demorado. Observando que as sementes que eram levadas, às vezes, pelo vento, ou sementes que eram deixadas por eles, de alguma fruta, por exemplo, elas germinavam e davam origem a uma nova planta. Então, a partir dessa lenta observação da natureza, os homens puderam, então, iniciar a agricultura e a domesticação de animais. Entenderam, então, que se cercassem os animais, eles não precisariam caçar com a frequência e correr os riscos que eles corriam. Lembrando que essas mudanças não aconteceram em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse processo levou à sedentarização do homem. O homem sedentário é aquele, então, que passa a ter um local fixo. Ali ele começa a produzir seu alimento, ele começa a ter uma moradia fixa. Ok? Nesse contexto, nós temos a utilização de utensílios mais evoluídos, ferramentas mais evoluídas, com corte melhor, que é o que nós chamamos de ferramentas com a pedra polida. E também, com a sedentarização, os homens começam a utilizar a cerâmica, para vasos, armazenar alimento, armazenar água. Vale destacar que esses grupos humanos sempre se fixavam em regiões próximas a grandes rios. Então, são características comuns desse período. Há cerca de 3 mil anos, alguns povos que habitavam a região da Mesopotâmia e do Egito Antigo, desenvolveram também os primeiros registros escritos. Então, mais ou menos 3 mil antes de Cristo, os primeiros registros escritos da história da humanidade. Como vocês sabem, a história é dividida em períodos para facilitar o estudo. Esse período que nós aprendemos hoje é o chamado período da pré-história. A pré-história, então, seria todo esse longo período da história da humanidade, até o desenvolvimento da forma escrita, de formas escritas. Então, tudo que vem antes da escrita é a pré-história. Que é uma forma errada de se classificar a história, da impressão que não existia história antes da escrita. E a gente sabe que existe, sim, muita história antes da escrita. A gente aprende muito, principalmente a partir de pesquisas arqueológicas. Vocês viram sobre os sítios arqueológicos, as pinturas rupestres, os utensílios que foram encontrados. Então, é possível, sim, saber bastante sobre a história desse período. Para facilitar ainda mais a nossa vida, a pré-história é dividida em dois grandes períodos. Ok? O paleolítico e o neolítico. Ok? Eles vão se diferenciar, obviamente, pelo nível de desenvolvimento do homem. Ok? Que tinha modos de vida diferentes e instrumentos utilizados diferentes também. O paleolítico, ou também período da pedra lascada, é o período no qual o homem era nômade. Ok? O paleolítico, o homem era caçador e coletava raízes, frutas. Então, ele dependia dos alimentos que tinha na natureza, naquela região, depois se mudava dali. Era nômade. O neolítico, essa revolução do neolítico, que vai ser o advento da agricultura. Enquanto no paleolítico, a grande descoberta foi o fogo, no neolítico vai ser a agricultura. Ok? O neolítico que é conhecido também como o período da pedra polida, no qual o homem é sedentário. O homem fica fixo em uma região. Ok? Lá ele vai desenvolver a agricultura, a domesticação de animais. Certo? E também alguns grupos humanos vão desenvolver a metalurgia. Vão trabalhar com a fundição de metais. Certo? O que é fato, gente, é que na história da humanidade existiram diferentes níveis de evolução. Então, os grupos humanos foram evoluindo de acordo com as suas necessidades. Certo? E para finalizar nossa aula de hoje, aqui ao lado eu tenho uma imagem, que é uma pintura rupestre encontrada no Brasil. Isso mesmo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo do Nato, que fica no Piauí. São vestígios de homens e mulheres que viveram nessa região há milhares de anos. Então, nós temos um acervo riquíssimo de descobertas arqueológicas no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, hoje vocês, então, compreenderam o que é o processo de hominização. Reconheceram que a formação das primeiras sociedades envolveu adaptações para a sobrevivência dos homens. Aprenderam as mudanças a partir do domínio do fogo e também aprenderam a diferenciar o nômade do sedentário. Assim como o período paleolítico do neolítico. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Assim vai estar meu contato caso tenham dúvidas. Ok? Bons estudos para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.